Radical Vest aqui na tela da TV Max com muitas novidades pra você que assiste. Diversos modelos em bonés, aqui a gente separou alguns, muitos modelos novos, diversas cores pra você escolher. Sungas, já tá chegando época de viajar e viajar bastante, curtir praia, curtir piscina, camisetas, gente. Diversas cores, modelos e marcas, tudo é lançamento, tudo é novidade. Chinelos, olha só, a grande variedade que aqui na Radical você encontra. A gente tá na loja do centro de Piracicaba e já vamos para os looks. Primeiro tem o Fernando aí, olha só, esse óculos bem bacana da Spy. E o look completando aí, camiseta, a bermuda e o tênis, gente, tudo da Hip Cool. Tá bem legal mesmo, não é? Agora vem chegando o André. O André tá com um look especial, um óculos muito transado. Camiseta dele é da Ombongo, bermuda da Hip Cool e o tênis dele é da Oakley. Você vai encontrar outros modelos também aqui na Radical Vest. Agora o André de volta com essa Polo da Hip Cool. A Polo, gente, tá com 30% de desconto, é isso mesmo. E complementando o look, um bermudão xadrez bem bacana pra você, look da Radical Vest. E quarta-feira da camiseta você já conhece. Compra uma Bilabong, ganha outra Bilabong. Compra uma Aldress, ganha outra Aldress. Vira pra gente ver as camisetas. Compra uma, ganha outra. É só aqui na Radical Vest, é só no centro de Piracicaba, onde você confere todas essas promoções e muitas outras novidades. Então venha pra cá, você é o nosso convidado.